Feliz dia dos pais a todos vocês que são pais. Pais, hoje nós celebramos vocês, a gente ama vocês e a gente aprecia vocês, a gente é muito grato a tudo que vocês são nas nossas vidas, por todo o amor e investimento que vocês colocam nas nossas vidas. Então pai, essa manhã a gente está muito feliz de estar na casa do Senhor e eu vou trazer uma mensagem hoje sobre passar a tocha e eu não vou estar fazendo sozinho, meu pai Bill vai estar aqui comigo hoje, vocês vão ver ele aqui em alguns momentos e eu estou muito feliz, muitos de vocês conhecem ele, outros não, mas eu estou muito feliz que vocês vão estar ouvindo a palavra que Deus colocou no coração deles e o quanto meu pai me influenciou e eu estava pensando nessa mensagem de hoje e pensando como são as coisas que a gente ama, as coisas que a gente mais tem paixão por, são as coisas que as pessoas ao nosso redor elas conseguem se sentir mais. Então meu pai cresceu ao redor das cidades surfando e eu lembro quando eu era pequeno que eu assistia ele com os amigos dele, a gente assistia o meu pai e os pais deles ali vendo e quando a gente estava maior, quando eu já era adolescente, meu pai levava a gente nesses campings e tinha aqueles carros e aí a gente ia lá na parte mais baixa até perto do México, então os Beach Boys eles escreveram uma música sobre isso que é o Surf Party e a gente fazia surfar em vários verões e esses momentos com a família, esses lugares maravilhosos que a gente foi, esse estar surfando e quando entra no seu sistema você meio que não consegue tirar, então algo que ele era apaixonado, a gente acabou se apaixonando também, então eu acho que as coisas que meu pai as músicas que meu pai fazia, as músicas que meu pai fazia, os apelidos que ele dá para as pessoas, para os filhos dele, eu acabei fazendo isso também, o amor dele pela música, especialmente louvar ao Senhor também veio para mim e ele está sempre compondo músicas, tocando piano, violão e isso acaba passando e uma coisa que teve um impacto grande na minha vida é o amor dele por Jesus e a decisão que ele tomou de seguir Jesus com todo o coração dele, isso vem da minha mãe também e mais uma vez eu só quero lembrar que as coisas que a gente é mais apaixonado tem as maiores influências nas coisas e nas pessoas ao redor de nós as coisas que nós somos mais apaixonados tem mais influência nas pessoas ao redor de nós no nosso círculo e isso vai para a paz e para todas as pessoas e eu acho importante porque numa cultura consumista nós podemos entrar numa linha de pensar que tudo é sobre o agora, o momento esses advertises que a gente fica ouvindo o tempo todo, isso é tudo sobre basicamente fazer com que a gente fique apaixonado por esse item naquele momento e a gente pode ficar, a gente pode ser apaixonado por coisas que não são importantes e bem temporárias mas a gente é chamado para seguir primeiro o reino e depois porque o reino de Deus ele é um reino que não tem fim quando a gente segue ele a gente está num momento eterno, a gente começa a viver pelo que realmente importa mais uma vez essas coisas realmente influenciam nos nossos corações e nas pessoas ao redor de nós também então a gente tem cantado aquela música de bênção a gente tem e eu gosto muito da parte dessa música que fala que o favor dele esteja sobre você e que milhares de gerações e sua família e seus filhos e os filhos deles e os filhos deles e essa música ela tem algo que todos nós sentimos porque ela está ela está colocando uma revelação da Bíblia e que as bênçãos de Deus estejam sobre você e sobre toda a sua família e sobre todas as gerações isso é suposto de ir por todas as gerações de nossas vidas Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó ele é um Deus de gerações e existe algo uma bênção existe uma bênção que vem na nossa vida que vai através da nossa vida e ele tocou a gente toca gerações e toca gerações que talvez a gente nem veja eu acredito que tenham crentes eu sei que tiveram crentes na minha família que vão antes dos meus pais dos meus avós tem uma geração que eu não vou ver que há 100 anos na frente que vai ser impactado pela minha decisão de seguir Jesus com todo o meu coração agora e o que acontece se o que você decide nesse momento vai afetar a sua vida e a gente precisa viver as nossas vidas como se ele viesse agora sabe, se preparando para impactar até gerações a gente precisa transformar as nossas mentes e eu acho que eu estou com a cabeça muito mais seca porque eu estava cantando muito alto lá atrás enfim eu acredito que as gerações que vêm depois de nós elas vão receber elas vão receber bênçãos que estão em conjunto com o que a gente fez a gente quer que o nosso que eu quero que o nosso teto o meu teto se torne o o chão deles a base deles e isso não significa que só porque você não significa que você não não tem que criar sua própria seu próprio relacionamento com Deus o fato de você já ter uma uma benção já de outras gerações todas as pessoas elas necessitam ter a própria o próprio relacionamento com Deus ele não tem nenhum neto ele tem filhos e filhas e mas ao mesmo tempo existe isso de a sua decisão de de seguir Jesus e viver pra ele que ela libera algo uma influência espiritual e a gente vê essa essa verdade em Atos 16, 31 que é a história de Paulo e Silas eles veem a realidade de Deus que encontra o Senhor ele vê a realidade e existe algo que acontece com ele naquele momento onde nós tivemos uns probleminhas técnicos acontece com todos nós está tudo bem vamos vamos um refil do café a gente está de de volta aqui a vivo eu acredito que a gente estava falando sobre como uma geração vai trazer glória para outras gerações isso é uma coisa poderosa a gente tem o privilégio de ver as bênçãos nas nossas vidas impactando outras pessoas e a gente está passando essas histórias e a ideia daqui a gente não está só passando a história mas tem uma uma transformação uma transportagem de bênçãos entre as gerações existe um momento que acontece de uma geração que leva para outra geração e tem algo que tem a ver com o que está na sua vida enquanto você está louvando a Deus enquanto você está contando a sua história a sua música aquilo que começa a sua música começa a sua vida e começa a influenciar as pessoas ao seu redor de uma forma bem profética e bem poderosa e deixa eu te dizer você está você está está contando você está testemunhando mesmo quando você não esteja falando nada a sua vida nós somos nós somos cartas vivas você está você está pregando quando você nem está pregando você está testemunhando quando você nem está testemunhando porque a nossa vida carrega a vida a influência de Deus e alguns de vocês podem estar pensando hoje não meu pai não andava com o Senhor então o que isso significa para mim isso significa que você pode ser o primeiro isso significa que você pode ser o primeiro a entrar no no reino e ver uma vida de bênçãos vindo para você e na sua família família física e família espiritual e existe uma coisa também de ser o primeiro e eu amo essas histórias dos primeiros de de que que começaram por exemplo o Abraão que começou sendo o primeiro é em um relacionamento com Deus então acredite em mim você vai ter alguém orando para você você talvez não tenha um pai ou mãe cristão mas você tem alguém orando por você você pode até não saber mas alguém está orando por você Deus está colocando pessoas ao redor da sua vida ele está orquestrando as circunstâncias ele está fazendo um design para que você possa entrar em contato com ele você é um target da da de Deus e essa manhã enquanto a gente está falando de influência e de passar a tocha eu eu gostaria de dar um exemplo nas escrituras que eu já falei antes e essa imagem é algo que sempre esteve comigo por anos e até eu falar desse exemplo meu pai que vai vir aqui falar falar com a gente de ativação para trazer a gente de volta para casa e eu quero falar de um homem de Simon e uma influência que ele teve com os filhos dele ao redor não o não o Simão Pedro mas Simão de Seren ele falou eu conheci Jesus uma vez um cara muito legal eu estava lá eu vi tudo acontecendo eu tive eu tenho uma memória maravilhosa uma lembrança boa com ele não foi só uma história assim ele teve um momento incrível com Deus mas aquilo não foi apenas um momento que foi história isso viveu isso se tornou a vida dele toda e fez com que ele tivesse um fizesse uma decisão que tomasse uma decisão que tomou conta de todos ao redor dele e o Simão ele teve um momento que ele expreciou um momento que se tornou milagre que se tornou um movimento na família dele e ao redor ele teve o primeiro encontro com Jesus no momento que parece ser bem circunstancial as pessoas podem olhar para aquele momento e pensar nossa aquele cara estava no lugar errado na hora errada mas na realidade ele estava no lugar certo na hora certa existem momentos definitivos que podem transformar suas vidas para sempre e esse foi um dos momentos ele foi um homem de sirene que estava lá na África que estava viajando para Jerusalém para um dos isso era Páscoa e nessa Páscoa particular foi a Páscoa bem a Páscoa no exato momento em que Jesus estava sendo forçado a carregar a própria cruz e naquele momento ele estava andando ali naquele momento Simão chegou viu ele e vendo ele carregando sua cruz e quando Simão chegou e Marcos fala isso em 1521 e fala que e ocorreu que certo homem de sirene chamado Simão pai de Alexandre Rufo passava por ali vindo do campo e coloque uma chamada nessa palavra pai passava por ali vindo do campo eles o forçaram a carregar a cruz de carregar a cruz de Jesus eles estavam vindo do campo por uma longa viagem e talvez os filhos também estavam nervosos eles estavam querendo celebrar esse momento essa páscoa esse feriado de ensinar sobre deliverança e tudo e sair do Egito e o quanto Deus é real mas naquele momento enquanto ele estava andando em Jerusalém ele viu o cordeiro do Senhor sendo crucificado e no momento que ele estava andando por ali tentando os romanos segurar ele falou você ajuda ele e nesse momento esse homem se tornou um homem mais próximo mais próximo de Jesus no dia em que Jesus estava sofrendo pele com pele ombro com ombro ajudando ele carregando a cruz esse é um encontro esse pai judeu da África estava tendo o momento dele e eu quero que você imagine isso se você já assistiu o filme A Paixão de Cristo eles falam dessa cena incrivelmente e Simão entrou em Jerusalém ele viu essa essa cena que não era completamente incomum naquele momento eram vários criminais eles tinham esse esse momento mas isso não é algo que você queira que os seus filhos vejam isso não é algo que você está viajando você tem todos esses planos você vai estar indo para o outro lado carregando a cruz que está indo que foi para um homem que foi tão agredido que não era reconhecido e é só algo para me relembrar que a primeira vez que ele conheceu Jesus ele não estava alimentando e sim comia ele não estava não era o momento em que o seco estava sendo curado ou que os leprosos estavam sendo limpos ele não estava vendo no momento que ele estava que ele estava fazendo um milagre mas no momento foi entre a zombação ele viu o filho de Deus carregando a cruz e não era o tipo de cena que normalmente você vai pensar que vai inspirar alguém a seguir Jesus porque naquele momento muitas das pessoas que seguiram a Jesus estavam vendo a distância ou largaram eu não sei se você já chamou algum amigo para a igreja achando que ia ser um 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 domingo maravilhoso e aí naquele momento o pastor fala uma mensagem completamente diferente e aí você traz seus amigos para o para a igreja e você pensa ai pastor me fala no momento que você vai fazer isso porque esse não é o momento que você quer fazer uma pessoa conhecer Jesus mas ele chegou lá naquele nos portões da cidade e ele estava lá naquela cena eu não sei quantos de vocês gostam de ser forçados a fazerem algo eu acho que ninguém existe existe algo na gente que faz com que a gente se sentir sem poder a gente luta pela liberdade e esse homem está forçado a fazer algo fora da vontade dele de estar ombro com ombro com esse condenado que é entre aspas criminoso ajudando ele para segurar algo que é pesado enquanto Jesus o rei dos reis o senhor dos senhores está carregando todos os pecados do mundo nos ombros dele ele não podia ver o milagre que estava acontecendo ou o maior milagre da humanidade estava acontecendo e não está gravado nas escrituras mas na paixão de Cristo no filme tem um momento que ele estava lá carregando ele estava falando lembra que eu sou um homem inocente que eu estou sendo forçado a carregar a cruz com o criminoso então naquele momento ele recebeu o entendimento de que na verdade Jesus estava sendo o inocente que na verdade ele era o condenado e que ele estava lá do lado de um amor puro e eu acredito que no final desse dia ou até depois ele percebeu que quando ele estava indo para ir para a Páscoa num momento histórico ele percebeu que ele estava num momento que na verdade todos os profetas haviam profetizado sobre o ungido o Cristo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eu acredito que ele reconheceu primeiro no seu coração e depois na cabeça dele e ele estava sendo forçado a ter essa proximidade com Jesus o mais próximo que qualquer um esteve naquele dia e naquele naquela proximidade ele viu ele viu quem ele realmente é ele viu o Senhor Jesus ele viu algo no coração dele algo que perdoa ele viu o poder o poder do sangue dele isso leva a gente para o número 2 e com a e então de uma forma de livre espontânea vontade Simão ele escolheu fazer para a vida o que ele foi forçado a fazer para o momento que era seguir Jesus isso é interessante porque muitos de nós vimos a Deus em uma circunstância que não era ideal alguns podem ter pedido a experiência dos seus pais terem feito você ir na igreja ou circunstâncias que levaram você e aquele momento que Deus ajuda mas graças a Deus que a gente tem esses momentos que a gente realmente sente que eu preciso de Deus porque muitos momentos a gente a gente vive sobre uma percepção de achando que não precisa de Deus porque a gente na verdade foi criado para ter relacionamento com Deus e existem momentos que a gente tem esse momento de coração aberto de céu aberto e a gente tem um momento que a gente tem que entrar em relacionamento com Deus e em alguns momentos as pessoas especialmente homens eu acho o Senhor ele trabalha as coisas ele faz com que tudo trabalhe junto pode ser uma coisa que seja em uma crise de relacionamento uma dor e aí no meio daquela confusão toda a gente vê Jesus no meio daquela confusão a gente vê o amor dele o convite dele o chamado dele e a voz dele começa a ser tão alta e tão forte que entra no nosso coração e a gente pensa ok estou dentro vem para minha vida eu vou te seguir e Simão ele chegou nessa circunstância fora do controle dele ele estava lá naquele momento encontrando Jesus mas depois de conhecer Jesus como ele ele foi forçado a fazer primeiro que era seguir Jesus segurar a cruz com ele carregar a cruz com ele depois ele fez para o resto da vida dele pura escolha então nem sempre você pode escolher as circunstâncias ao seu redor mas você pode escolher se você vai querer seguir a Deus se você vai querer andar com Deus ou não ninguém pode tirar essa escolha de você e a terceira coisa que eu quero apontar sobre essa história é que os filhos de Simão foram completamente influenciados pela decisão dele de seguir Jesus eles foram impactados pela decisão dele de seguir Jesus teve um momento em algum lugar que Simão ele falou porque para mim e para minha casa a gente vai seguir servir a Deus nós vamos ser parte desse movimento e quando você encontra a a a a verdade da cruz você pensa eu vou encontrar conhece eu vou seguir ele ou não e é a melhor decisão que você poderia tomar nesse momento Simão escolheu seguir a Jesus e esse momento teve uma influência gigante na família dele e em outros então pense quem foi mais influenciado de você ter seguido Jesus quem vai ser influenciado pela sua decisão de continuar seguindo ou de começar agora ou se você está só checando o que é isso talvez os seus filhos estejam pai venha para a igreja agora ou venha para a igreja comigo hoje e está lá louvando esse pode ser o seu momento que Simão teve de dizer eu estou dentro então não é explicitamente na igreja mas fala que esse encontro desse homem com Cristo não só mudou a história dele mas mudou a história dos filhos dele e os filhos deles que estão aqui com o nome Alexandre e Rufo eles o gospel dele está escrito nos romanos quando João e Marco estavam escrevendo eles estavam ele colocou Alexandre e Rufos com nome porque esses dois jovens homens eles se tornaram fizeram parte da história eles levaram o gospel para um lugar onde nunca tinha ido e o gospel mostra que Alexandre e Rufos foram partes que levaram a palavra de Deus para Roma e todos os lugares eles se levaram para a Itália e plantaram uma igreja lá quando Paulo quando Paulo descreve os romanos ele nunca tinha ido lá mas ele sabia que as pessoas já tinham ido começando essa história e Alexandre e Rufos foram parte dessa história e Simão eles carregaram a história do gospel para a capital do mundo que era Roma e pense sobre isso eu penso sobre Simão testemunhando para os romanos forçando Jesus a carregar a cruz e e agora os filhos deles levam o então os filhos deles levam o gospel dele lá para Roma e isso é maravilhoso como Deus trabalha e eu quero que você pense sobre esse ponto que a minha vida está sobre a influência do rei e do reino dele e eu vou influenciar o mundo ao meu redor e eu quero que você fale isso comigo ao ponto que a minha vida está sobre a influência do rei e do seu reino eu vou influenciar o mundo ao meu redor e isso vale para os pais para os pais e mães espirituais e para todas as pessoas o maior impacto que você pode ter é de viver de viver para Jesus da sua vida no dia a dia existiu algo que foi escrito no no Simão uma tocha que começou a a queimar e que foi para os filhos deles e que foi para todas as outras pessoas aquele homem de sirene que então eles alguns dizem que um dos apelidos que estava lá em Atos 13 então essa história de Simão eu acho maravilhosa e eu gostaria de falar sobre isso da vida dele a decisão dele e a influência daquela decisão não só por um momento mas de uma forma que continua e o impacto que teve então a palavra cheia de de histórias falando sobre pais que influenciaram os filhos pais que que modelaram integridade então essa passagem da tocha é algo de todos os dias e eu estou honrado hoje de ter o meu pai aqui que me influenciou grandemente sobre isso e pai feliz dia dos pais eu sou muito feliz por você pela sua influência sua influência na minha vida e a forma que você vive para Deus e influenciou a minha vida e várias pessoas que eu conheço de todos esses anos então fale fale as palavras que Deus colocou no seu coração feliz dia dos pais obrigada filho olá a todos é um privilégio estar aqui para compartilhar com vocês e de fechar a mensagem que Caleb trouxe hoje eu estou me tremendo um pouquinho faz um tempo que eu não falo em público mas Caleb me falou que eu estaria falando sobre passar a influência passar a identidade e o que vem dos nossos pais e até dos nossos físicos pais e mães e ocorreu para mim que a Bíblia que é onde eu vou chegar daqui a um pouco e isso tudo começou quando uma chave de ativação acontece na nossa vida eu quero falar especialmente com os pais e eu vou estar aqui para um e a gente leva isso para para quando foi levado a Moisés e dizem Deuteronônimos e fala que essas palavras que eu determino para vocês estejam no seu coração e que vocês ensinem diligentemente para os seus filhos e que eles e você deve falar com eles enquanto eles então está dizendo que essas palavras estejam no seu coração eu acho que essa é a chave de ativação do que o Caleb estava falando o que acontece na vida de Simão e na vida dos homens que decidem ser cristãos e que decidem influenciar os filhos deles e é muito mais simples do que a gente imagina eles estão você está sendo sincero seguindo Jesus com seu coração não por outras razões mas porque você tem um relacionamento pessoal com ele e você quer colocar para fora aquele relacionamento não importa o que você faça anos atrás eu vi essa história que talvez vocês já tenham ouvido a história sobre um pequeno um menino que vira para o pai e fala pai o quão grande é Deus e aí o pai fala ele ele é maior do que qualquer coisa que você possa ver ele é maior que o universo e aí o menino fala uau ele é muito grande e aí o pai fala para ele onde que Deus vive e aí o pai fala ele vive no meu coração aí o menininho pensa mas se ele é tão grande maior que todas as criaturas e ele vive no coração então ele deve pegar tudo eu eu olho eu amo aquela história porque aquela história mostra a influência de um pai dizendo Jesus vive no meu coração a palavra dele é preciosa no meu coração não significa que eu sou perfeita não significa que eu estou passando por esse sou perfeito para esse mas ele está brilhando ele está brilhando de uma forma bem maior do que eu posso então meu minha esposa ela teve o ela foi estudar para o master degree e quando a gente se torna pai a gente não tem um master degree a gente não ganha uma credencial de professor mas Deus ele fala aqui está a sua chave o amor de Deus vai estar no seu coração o filho de Deus vai viver no seu coração e esse vai ser algo que vai brilhar na sua vida e vai inspirar tudo e vai pegar e Deus por tudo que você passar Deus vai conseguir transformar e ter uma influência sobre a sua família e eu amo essa ideia e esse é meu encorajamento de saber que eu posso viver como um pai cristão e influenciar os meus filhos não significa que eu sou perfeito então a Bíblia diz em primeiro em primeiro correntes ele fala sede meus imitadores como eu sou de Cristo e isso é o apóstolo Paulo falando para as pessoas que estavam seguindo ele ele estava falando eu sou me sigam sejam meus imitadores como eu sou de Cristo isso eu sei disso na minha vida isso é uma coisa difícil para se dizer me sigam da maneira que eu sigo Jesus mas é difícil para mim de falar isso que eu sei das minhas imperfeições mas isso não é sobre mim isso é sobre Jesus que vive na minha vida e eu realmente tento viver os caminhos dele na minha vida então é ele que acaba tomando tudo é ele que toma tudo é o que eu espero algumas vezes eu até pô mas 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 quando você está indo quando você acorda quando você está indo para a cama quanto que eu sou qualificado para isso mas porque a palavra dele está no meu coração ele está brilhando no meu coração isso é onde a palavra influência vem essa é onde a palavra identidade vem essa é a benção que a gente vai estar passando nas nossas famílias porque ele está no meu coração não significa que eu sou perfeito claro que não mas eu deveria viver a minha vida abertamente de uma forma que os meus filhos possam ver Jesus trabalhando na minha vida ajudando a mim à medida que eu que eu dependo dele para me ajudar a seguir a ele quando eu não estou preparado para isso para me ajudar a me redimir em situações em que eu preciso ser perdoado a redenção a redenção a redenção das minhas falhas porque todos sabem que eu não sou perfeito mas toda a ideia de passar de passar essa fé tem que ter a ver com de estar vivendo uma vida abertamente onde Jesus é o centro do meu coração e independente de tudo ou das bagunças que eu fizer que ele é possível ele pode redimir isso porque eu estou sendo aberto e deixando ele de viver através de mim em alguns momentos eu tenho que dizer por favor me perdoe e é maravilhoso o que acontece quando você você se rende a Jesus e independente de todas aquelas coisas que você passa você vive você permite ele fazer coisas maravilhosas algumas ilustrações eu vou ter terminado em 1994 a nossa família se mudou e a gente estava tentando seguir os próximos passos e uma vida seguindo a Deus então a gente saiu de uma igreja que tinha sido planejada pela minha tia e tio e pessoas que estavam lá nos índios então Caleb Jesse e Kira estavam lá comigo e eu acredito que aquele ano que a gente estava lá tiveram momentos maravilhosos na vida deles mostrou a eles com paixão por outras pessoas mostrou a eles como como outras pessoas outras nações não importa de onde seja nós somos todos os mesmos e mostrou a eles como que eu tinha um tio que tinha um amor maravilhoso por todos e eram como heróis nas nossas vidas e isso mostrou e mostrou várias coisas a eles e isso impactou a vida deles de uma forma maravilhosa e o número um eu vejo o que aconteceu com Caleb na vida dele e o quanto que ele e o quanto que ele tem um coração para pessoas e para o mundo eu nunca imaginei que Caleb ia ser um homem que ia falar com nações e que iria ajudar a pregar a palavra de Deus a se comprometer com Jesus eu nunca imaginei que isso fosse acontecer mas começou quando a gente foi para Nova Reservation que ele começou a ter um coração para as pessoas eu acredito que o meu filho Jesse que ele ele se tornou um xerife eu acho que por 15 anos já Jesse tem um coração para ser servente e eu acredito que lá também foi aonde e eu falei com Jesse depois de ser um xerife por alguns anos e ele falou pai eu tento eu tento olhar todos até as pessoas que eu tenho tem que prender eu trato eles com dignidade com respeito e eu olho para eles e eu penso uau da onde que aquele coração vem e eu acredito que veio parcialmente naquela experiência que a gente teve e então e minha filha Kera ela 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 está na República Dominicana na África ela está em Nózra onde ela ela realmente botou a vida dela abaixo para poder ajudar as pessoas ao redor dela ajudar pessoas que não teriam como ser ajudadas e e eu olho para mim mesmo e penso isso tudo não veio de mim isso veio de Jesus em mim não de mim e eu tive um momento bem difícil na minha vida também quando eu passei por um divórcio e eu eu casei novamente com a minha com a minha esposa e a gente teve novos filhos e ter um segundo filho que pode vir na numa nova família e tudo isso e eu sei que que isso me causou ser um pouco mais humilde porque a dificuldade de criar essa outra família e isso me causou um tempo de e uma coisa que eu sei Jesus viveu no meu coração por todos esses momentos e momentos que eu tive que dizer por favor me desculpe e de estar comigo então eu digo todas essas coisas eu vejo coisas maravilhosas que aconteceram porque Jesus está na minha vida mas não é somente a mim isso que eu estou querendo dizer Moisés ele isso deve estar no seu coração e você vai ensinar as outras pessoas as palavras de Deus estão no meu coração e o reino está no meu coração isso faz toda a diferença para o impacto e a influência que vai fazer e da identidade que vai fazer quando eu olho como a minha vida está fechando quando eu olho perto da minha vida eu vejo meu pai meu pai nunca nunca me falou sobre Jesus ele era cristão ele levou a gente para a igreja toda semana mas eu nunca ouvi o testemunho dele eu só sabia que ele levantava e cantava ele cantava uma música uma vez na semana para a igreja mas meu pai também teve um grupo chamado Twin Teams era como com os com os adolescentes ele estava liderando essa adolescência mas a gente não falava muito sobre coisas espirituais e anos depois a mesma coisa aconteceu no meu coração eu comecei a fazer parte do grupo gospel e aí comecei a louvar Jesus então eu me tornei eu fui para o colégio e aí eu me tornei pastor e hoje eu sou pastor então eu pensei as mesmas coisas que aconteceram com meu pai e de repente começaram a acontecer comigo então eu tenho um filho que é um pastor que é o pastor dessa igreja e ele é casado com uma pastora maravilhosa e em alguns momentos algumas semanas depois eu olhei para o eu estava assistindo o culto da nossa casa e eu vi o Bernie na Phoebe tocando os instrumentos deles e a Rachel estava falando e o Caleb estava pregando e eu pensei nossa isso é muito maravilhoso para estar acontecendo e eu estava pensando como que isso aconteceu comigo eu sei que eu não sou qualificado pelas minhas pelas minhas forças você sabe o que significa qualificado minhas minhas minha fraqueza me qualifica porque na minha fraqueza eu abri o meu coração para Jesus Cristo e a luz do do mundo entrou no meu coração ele fez toda a diferença então a gente não precisa ficar intimidado com o que Deus fez para a gente de a gente estar ensinando os nossos filhos porque ele faz na medida que a gente sinceramente segue ele genuinamente dizendo você é meu salvador você significa tudo para mim me ensina me ajuda independente de todas as minhas bagunças me ensina a ser o homem que o Senhor quer que eu seja para refletir o seu amor à medida que a gente termina hoje eu gostaria de falar uma palavra para vocês que sentem que que estão perdidos ou que de ter que perderam o fato de ter o pai ou de dar uma uma influência positiva da vida de Jesus e é isso você significa tanto para o pai para o pai no céu que você possa imaginar à medida que eu estava vindo para a igreja aqui três pessoas vieram para mim e me mostraram fotos dos seus netos e dos seus filhos e eles disseram aqui olha essas fotos e eram dois aninhos e algumas crianças e eu vi outras crianças e outras e as pessoas são tão orgulhosas dos filhos deles e eu quero que você saiba Deus ama você tanto desse jeito eu sei que o John falou antes que você está na geladeira de Deus e na carteira dele Deus ama você muito mais do que você pode imaginar seja encorajado por isso e eu quero falar eu quero deixar uma bênção para você e sobre você que existem outras opções que Deus pode fazer na sua vida a primeira coisa é que você vai encontrar um amigo que vai estar com você ou até uma pessoa mais velha que vai poder ser um seu mentor ou seu exemplo ou alguém que você possa ir no seu tempo de necessidade Deus quer preencher esse lugar à medida que você se rende a ele que você ora que você diga pai eu preciso disso você pode orar comigo pai nos céus eu oro para cada um dos pais agora que você é a luz do mundo brilhe no coração deles abençoe eles e obrigada senhor porque você você está vivendo nos nossos corações eu abenço eu eu oro agora para essas pessoas que não tem essas memórias boas mas que você possa redimir o que tem acontecido e que você possa fazer mais pelos que eles ainda receberam e por amizades e relacionamentos e de estar recebendo um novo senso de identidade no coração dessas pessoas que ainda não tem no coração deles e obrigada senhor por essas coisas maravilhosas em nome de jesus amém maravilhoso obrigada pai e esteja aqui nesse momento nós vamos cantar aqui agora e eu quero convidar o Ben e a gente vai ter algumas duas mais coisas a gente vai orar de novo pelos pais mas eu quero falar para os pais ou para qualquer pessoa até para os filhos mães solteiros qualquer um que esteja assistindo hoje você está ouvindo o culto agora e o poder de ter a decisão de seguir jesus eu quero convidar vocês agora que nunca fizeram essa decisão ou que estavam longe e esse é o momento de comprometer novamente eu quero convidar vocês para que vocês orem e façam essa oração de receber jesus onde você estiver assistindo eu quero que você ore comigo repete comigo senhor jesus obrigada pelo seu amor obrigada pela cruz hoje eu vejo você como aquele que botou a vida deu a sua vida por mim me perdoe pelos meus pecados e venha para minha vida eu recebo você jesus como meu senhor meu salvador como o pai todo poderoso em nome de jesus amém se você orou fez essa oração pela primeira vez parabéns a bíblia diz que os anjos estão celebrando no céu quando uma pessoa se rende a jesus e a gente adoraria estar conectado com você e te ajudar sobre nessa jornada e na descrição no youtube existe um cartão de conexão se você puder preencher simplesmente preencha e diga eu dei a minha vida para jesus a gente vai estar em contato com vocês sobre isso e a gente vai cantar uma parte agora e a gente tem o avô os filhos e a gente quer orar eu quero que eles orem para os para os pais agora eu acredito que alguém assistindo agora que precisa que lembre que deus não está contra eles que ele é um pai maravilhoso e talvez o seu pai tenha ido te deixado mas deus é um deus que está sempre com você que nunca tinha abandono ele está sempre preparado para te perdoar ele não está te julgando ele não está ele é bem ele é rico em amor e eu sinto que alguém precisa lembrar disso e deus obrigada por ser rico em amor e difícil de ficar com raiva e obrigada mesmo que a gente esteja indo para uma direções opostas você ainda assim está perseguindo a gente seu amor está chamando a gente chamando a gente em amor e não em julgamento ou em frustração ou nas nossas ações que você está sempre vindo atrás de nós e se importando com nós e obrigada por nunca deixar a gente que você está sempre conosco obrigada senhor obrigada por todos os pais e as bênçãos que eles são nas nossas vidas e eu oro para que o senhor dê confiança para eles à medida que eles criem seus filhos e que a gente eu lembro do Davi que dançou para você e que a gente queira te perseguir que a gente queira o senhor mais do que tudo e que os seus filhos estejam simplesmente seguindo você e todos os seus seus passos que a sua presença nos preenche de amor e de paciência e de esperança e abençoe todos os pais em nome de Jesus eu vou assistir a corse together por um momento sim